Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar fazendo um bolo de coco gelado, enrolado no papel alumínio. Um gostinho de infância. Lá vamos nós, vamos voltar no tempo novamente, pessoal. Você lembra quando você ia numa festa de aniversário, que no final você ganhava um pedaço de bolo, e esse bolo vinha enrolado no papel alumínio, e ele era de coco, bem molhadinho? Em alguns lugares ele não era gelado, porque na zona rural geralmente não tinha energia, então ele era um bolo natural mesmo, e ele natural já era delicioso. E aí você imagina ele gelado, como fica. Maravilhoso! Então a gente vai voltar hoje novamente no tempo lá, túnel do tempo, e vamos tirar essa receitinha de lá e vamos estar reproduzindo ela aqui pra vocês, tá bom? Todos os nossos ingredientes vão estar na descrição, pessoal, porque é muito ingrediente pra gente estar falando aqui, tá bom? A gente vai estar batendo todos os ingredientes no liquidificador, tá? E vamos deixar por último aqui o coco, o leite condensado e o leite. O restante a gente vai bater tudo. Já colocamos nossos ovos, agora a gente vai colocar leite de coco, vamos estar colocando o nosso óleo, açúcar, água morna, e vamos estar batendo aqui por uns cinco minutinhos. Agora vamos estar adicionando o nosso trigo. Agora por último a gente vai estar acrescentando o nosso fermento químico, tá? Uma tampinha dessa daqui cheia. Agora a gente vai dar só uma batidinha e vamos estar colocando na nossa forma. Prontinho, já batemos a nossa massa. Agora a gente vai estar colocando ela na forma já untada, viu pessoal? E vamos estar levando ao forno pra a gente estar assando. Vamos estar passando agora pra nossa forma. Ficou maravilhosa a massa. Você pode estar colocando papel manteiga aí na sua forma, ou não, pode estar untada mesmo, viu pessoal? E se você não tiver leite de coco pra estar colocando, você pode colocar a essência de coco ou coco ralado também aqui dentro pra dar um sabor, né? Às vezes a gente não tem, mas dá pra fazer de outras formas aí, tá bom? Agora a gente vai estar levando pra assar no nosso fogo médio por 30 minutos, tá pessoal? No fogo médio a 200 graus, tá bom? Depois a gente volta mostrando o resultado. Prontinho pessoal, 30 minutos depois, o nosso bolo está pronto. Agora a gente vai cortar ele, tá? E vamos estar passando ele no leite condensado com o leite e o leite de coco. E vamos estar passando ele no coco desidratado, viu? Ou coco natural aí, que você tiver na sua casa. Vamos dar uma misturadinha aqui, ó. Leite condensado, leite de coco e um pouquinho de leite integral aqui, tá? Se você não quiser colocar o leite integral, nem precisa, tá pessoal? Vamos dar uma mexidinha aqui. Se você não tiver o leite de coco, você coloca a essência. Aí você vai colocar um pouco mais de leite integral, né? Pra ele estar ficando bem, dissolver bem. Pra gente estar passando o bolo aqui dentro e passando ele depois no nosso coco aqui, ó. E vamos estar enrolando no papel alumínio. Olha aí, pessoal, depois de pronto, olha como que ele ficou bem macio. A gente já cortou aqui o tamanho certinho, que a gente vai passar ali na nossa cauda. Olha que coisa mais linda, viu? Ó, ficou maravilhoso. Agora a gente vai dar continuação. Agora, pessoal, com a ajuda de uma concha ou com a mão, do jeito que você quiser aí na sua casa aí. Deixa o texto tudo limpinho aí. Ó, uma conchinha aqui, ó, raiz. Quem tem uma dessa daí, de alumínio batido, isso aqui é relíquia também. Agora a gente vai pegar, vai colocar aqui na nossa cauda, tá, pessoal? E vamos encharcar ele bem aqui mesmo. Olha que coisa maravilhosa, gente do céu. Que a Nutri não nos veja, viu? Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Gente, isso aqui é infância. Quem viveu isso aqui é bom demais. Você chegar numa festa e quando chegar a hora do bolo, você fazia a fila e a aniversariante abria aquela caixa de bolo, que era aquele bolo lindo, né? Mas era de caixa, né? E aí começava a distribuir. Você pensava até que era um bolo confeitado, mas não. Era só de enfeite mesmo, bolo de caixa. E aí a aniversariante entregava pra gente esses bolos aqui, gente. Enrolado no papel alumínio. Aí a gente traz pra cá, tá? E aqui, gente, com a mão mesmo. Ou com o garfo. O jeito que você quiser aí, você vai fazendo isso aqui, ó. Olha isso. Que maravilha. Tá vendo? E daqui agora a gente vai colocar no papel alumínio. Agora, pessoal, a gente pega lá do coco, coloca aqui no nosso papel e agora a gente vai estar enrolando ele. E aí, depois de enroladinho, o pessoal tá assim. Aí a gente coloca na geladeira. Depois de três, quatro horas, você pode estar já saboreando ele. Ou não, se quiser comer antes também. Fica à vontade, viu? Mas o bom mesmo é você fazer ele à noite e deixar ele de um dia pro outro. Porque no outro dia ele tá bem geladinho. E vai estar um espetáculo de bolo, viu? Vamos terminar aqui e depois a gente mostra o restante. Olha que coisa mais linda. E tá prontinho. Terminamos de enrolar todos os nossos bolos. E nos rendeu, pessoal, 16 pedaços, tá? Bem grande. Se você quiser tá fazendo ele pequeno, você pode tá fazendo. Mas o nosso ficou bem... Ficou um pedaço bem generoso, viu? Ó, dá pra você ver aqui o pedaço aqui, o tamanho que ele é, ó. Ó, ficou bem grande. Vou virar assim. Tá bem grandinho. Então, dá um pedaço bom. E ficou maravilhoso, gente. Se você quiser, pessoal, você vai cortando as laterais dele, tá? Quando você tirar da forma. Ó, eu gosto de cortar porque fica mais fácil pra molhar. E a calda entrar nele, né? Pra ele ficar bem molhadinho, tá vendo? Todas as laterais você corta com a faca direitinho. Pra tá mergulhando ele e ele ficar bem molhadinho, tá? Agora você leva pra geladeira. Vamos deixar lá de três a quatro horas. Ou de um dia pro outro, tá? Fica melhor ainda, tá bom? Um abraço e até uma próxima. Um abraço e até uma próxima.